A atual crise ambiental do Brasil é grave e preocupante. O novo governo recebeu como herança da gestão anterior um cenário de desmatamento atingindo níveis recordes, o crescimento do garimpo ilegal e a falta de fiscalização por conta do enfraquecimento dos órgãos responsáveis. Esta realidade terrível ficou escancarada recentemente com a crise humanitária envolvendo o povo vianomano. Ao mesmo tempo, o Brasil é considerado internacionalmente como uma potência ambiental e climática. O protagonismo brasileiro na proteção de suas florestas, na garantia da segurança alimentar e na produção de energia renovável é reconhecido. No entanto, é preciso ainda avançar na garantia dos direitos dos povos que habitam as florestas, na transição para uma agricultura de baixo carbono e de uma produção e acessibilidade energética mais limpa e justa. Mas o que isso significa na prática? Queremos discutir o que precisa e o que já está sendo feito neste sentido. Por isso, o tema do Resenha As Cais de hoje é os desafios ambientais do novo governo. Olá, eu sou Ana Carolina Abreu, coordenadora de projetos da Fundação Corna de Adenauer e estamos aqui para mais um Resenha As Cais de Brasil que tem o objetivo de informar e estimular a reflexão sobre assuntos relevantes para a população brasileira, tanto de cunho social quanto político, e que tenham relação com o nosso trabalho aqui da Fundação. Hoje nós temos o prazer de receber a Nathaline Pestel, uma grande especialista sobre política ambiental e climática aqui no Brasil. Ela possui mestrada em administração pública pela Escola de Governo de John Kennedy da Universidade de Harvard, é membro do painel de acreditação do Green Climate Fund e coordenadora e membro de diversos projetos e organizações, como a Política Pura Inteira, que já foi um projeto também de nossa co-parceria aqui pela Fundação, uma das iniciativas incríveis do Instituto Salanoa, na qual hoje a Nathalie é diretora. Nathalie, seja muito bem-vinda, é muito prazer também estar aqui com a gente. Obrigada, é um prazer estar aqui na casa da Fundação, conversando com você. Obrigada, legal. O Instituto Salanoa justamente foi um parceiro nosso durante muito tempo e a gente conseguiu monitorar alguns dos retrocessos que aconteceram na política ambiental ao meio dos últimos anos do último governo. Então, eu queria que você explicasse melhor o que significa esses retrocessos e o que significa para a população brasileira, para o Brasil como um todo, em termos de desenvolvimento ambiental, social e econômico. Ana, quando a gente começou com o apoio da Caz, a fazer esse monitoramento muito fino, eu brincava que nós éramos os nerds da política pública, porque a gente estava ali pegando cada sinalzinho, cada ato do governo, a gente tinha robôs e humanos, robôs que a gente programou, e humanos a gente, que avaliamos durante quatro anos cerca de 140 mil atos passaram pelos robôs e mais ou menos uns 15 mil pela nossa classificação, pela nossa análise. E a gente não escolhia o que eram esses atos, então pouco a gente estava atrás de retrocessos, a gente olhou o todo, as coisas positivas que eventualmente apareceram e outras negativas. E ao longo do tempo, como a gente fazia esse levantamento sistemático, diariamente os robôs barriam, o Diário do Céu do União, o nosso time olhava, começando um time pequeno, depois só aumentando, a gente começou a perceber alguns padrões. Então, por exemplo, a gente começou, nos primeiros anos aí do anterior governo, presidindo pelo Rogério Bolsonaro, primeiro a gente começou a notar que eram poucos atos, mas eles tinham um efeito sistêmico. Então, por exemplo, algo que sim foi muito danoso, foi uma decisão de abril de 2019, tomada pelo presidente da República, distinguir todos os conselhos participativos de política pública em uma tacada só. E foi muito difícil, inclusive, porque foi uma canetada dele, mas que destituiu mais de uma centena de conselhos que a gente teve que ir atrás. Então, esse tipo de coisa, que aconteceu principalmente no início do governo, tinha esse efeito sistêmico, foi bastante preocupante. Depois, já na pandemia, nós começamos a notar um outro padrão, que era justamente o oposto desse, que eram muitos atos. Então, eram muitas ações, muitas decisões tomadas e que os nossos robôs pegavam, a nossa equipe, às vezes, ficava desesperada, falava, gente, é coisa demais, é muito alerta para a gente dar. E nós percebemos realmente uma aceleração. Tanto que quando o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tem um vídeo de uma reunião ministerial de alto nível vazado, e ele pronuncia que eles tinham que passar boiada, era aparecer caneta, aparecer caneta, não encana, a gente já tinha esse método muito bem escrito. Então, ao final desses quatro anos, o que a gente notou, foram vários métodos de destruição, se tem dois aqui, e a necessidade de reconstituição das políticas, mas não só delas, dos processos, das capacidades, dos órgãos governamentais, é muito profunda. E nós chegamos a um total de 473 atos, ou seja, canetadas, que ou deveriam ser desfeitas, ou seja, revogadas, devem, ou então precisam ser revisadas, revisitadas. Então, uma quantidade grande, se a gente pensar só na área ambiental e climática, e muito trabalho a fazer agora. Perfeito, Nathalie. Justamente, eu queria tocar nesse assunto, da retomada do protagonismo ambiental do Brasil, que é reconhecido já historicamente pela preservação das suas florestas, e que isso tem um potencial imenso de alavancar a agenda climática mundial. E agora, indo para uma perspectiva positiva, então, o que isso significa para o Brasil, e quais políticas, então, imediatas que o governo deve tomar para demonstrar resultados nessa área? Ana, a boa notícia é que a gente tem um governo eleito, comprometido, desde a campanha, enfim, a transição também, com essa reconstrução, inclusive, o mote do governo não é reconstrução. Então, é muito positivo, sim, agora não é fácil, né, como mencionava, essa destruição, essa desconstrução, inclusive, não é essa palavra que o então Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, usava, ele usou, nominalmente usou a desconstrução, ela foi muito profunda e muito eficiente. Então, o que a gente está vendo agora, já nesse início, de novo, governo, é que os órgãos novos, criados, por exemplo, o Ministério dos Povos Indígenas, né, eles estão conseguindo sair na frente, porque eles não têm que reconstruir tanta coisa, tiveram atos, claro, né, da FUNAI, mas eles estão indo em frente, o governo já, inclusive, está ali sufocando o garimpo legal na terra e a no Mame, as políticas estão sendo reconstituídas, então, está indo bem, eu diria que de ver que poupa, né, na Seara Indígena, que é um ótimo cartão de visitas para a gente. Só que, quando a gente olha clima e meio ambiente, eu diria que está sendo muito mais vagaroso, porque tem esse processo de desestabelecer esses métodos, anteriores. Então, eu acho que tem um grande desafio aqui, eu colocaria, né, como resposta à sua pergunta, justamente que na Seara da mudança do clima, a gente precisa restabelecer políticas, isso requer consulta à sociedade, né, planejamento, e aí sim, parcerias, com parceiros históricos, como a Alemanha, com novos parceiros, como talvez a Argentina, mesmo os Estados Unidos, e eu acho que a gente tem uma grande disposição desses parceiros internacionais em cooperar, mas a gente tem que fazer a lição de casa. Então, um grande desafio, eu acho que é agora, um senso de urgência, porque o governo está disposto a fazer? Sim. Não é fácil? Não. Então, não pode parar, tem que seguir em frente, porque, senão, quatro anos é um tempo muito curto, na verdade, porque não precisa ser feito. Exatamente. Você comentou sobre cooperação, né, e parceiros tradicionais, o presidente Lula tem, justamente, retomado essa diplomacia ativa e altiva, que ele chama, né, principalmente, tendo a questão ambiental como século da questão. Então, queria saber de você, o que que isso representa, justamente, para os nossos parceiros, né, então, quais as perspectivas para essas cooperações e novos financiamentos, também, que a gente vê se abrindo na área, e a diferença dessa postura para a outra do governo anterior, que era de, digamos, uma cobrança, né, dos países desenvolvidos para a preservação das florestas. Qual que é a diferença dessas narrativas? Olha, Ana, vamos lembrar uma frase, eu gosto sempre de pegar os discursos oficiais, né, tem uma frase do antigo, do anterior, chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, que ele falava que o Brasil era orgulhosamente um páreo. Eu, como brasileira, não consigo, não reagir, né, porque, obviamente, a gente não é e não quer ser, não vamos mais ser um páreo, a gente quer uma integração com os parceiros internacionais, claro, usando, né, tendo muita clareza nos nossos interesses, não temos que nos alinhar automaticamente com ninguém, mas a gente não quer ficar no corner, né, não vamos ficar isolado. Então, a primeira, eu acho que grande diferença é essa, quando a gente ouve não só o presidente novo e seus ministros, mas a própria sociedade civil falando que o Brasil voltou, é isso, a gente está saindo lá da arquibancada da corrida climática e vindo realmente para a pista. Isso em si já é muito meritório, já é muito interessante, mas também tem uma grande responsabilidade envolvida, né, porque uma coisa é a nossa disposição, outra coisa é a ação, então, a gente vai ser cobrado logo mais com relação aos resultados. E, portanto, é muito importante, sim, esse momento de restabelecer a nossa credibilidade internacional. O Brasil é um país que precisa de investimentos, que precisa de comércio, que precisa de respeito, né, então, a gente vai atuar com esses parceiros. Agora, se nós não conseguirmos demonstrar, por exemplo, bons resultados no controle do desmatamento, a gente vai deixar, talvez, de ter apoio para receber pressão. e eu acho que é isso que a gente quer evitar, a gente quer um cenário agora de reconstrução e reparação. Qual que é a boa norma? Todos esses países com quem a gente tem uma cooperação na diplomacia florestal já de longa data, como a Alemanha, como a Noruega, eles imediatamente no primeiro dia de 2023 já disseram a gente está junto, vamos retomar a relação. Ótimo, vamos em frente. Agora, tem esses novos parceiros, quer dizer, nem tão novos assim, os Estados Unidos, por exemplo, coopera há muito tempo com o país, mas nunca investiu no fundo Amazônia. Então, tem um processo de convencimento que é do governo e da sociedade civil também de dizer, a gente quer que vocês coloquem recursos no fundo Amazônia, porque essa é a nossa opção. A gente não quer só o programa da cooperação americana, da agência americana, a gente quer vocês dentro dessa parceira. Isso tem estrutificado, então, excelente. Talvez a China queira colocar recursos no fundo Amazônia, acho que seria brilhante também. Então, tem esse processo agora, o fundo Amazônia é um canal, um canal muito importante, mas tem toda uma parceria privada a se constituir. e eu acho que uma coisa muito legal que aconteceu a despeito de todo o retrocesso dos últimos quatro anos é que a comunidade de investidores e também os empresários, tanto aqui quanto lá fora, se deram conta que eles também têm que incorporar questões climáticas e sustentabilidade nos seus investimentos, na sua relação com o Brasil. Então, tem esse outro lado da cooperação mais público-privada que eu acho que também está muito ativado e que a gente espera que empurre o Brasil para ser aquilo que ele pode ser, que é o primeiro país e pode ser o primeiro país a zerar suas emissões líquidas antes da metade do século. Justamente, fechando esse gancho de zerar emissões, a gente vê que a maior parte das emissões brasileiras são adivinhadas do desmatamento, da doença líquida da terra e, então, focando em Amazônia, que a gente não pode deixar de falar e sobre a crise humanitária que atingiu o povo no MAMI recentemente, o que você vê de política que pode ser feita para evitar uma tragédia como essa e, justamente, a gente entrar nesse caminho de zerar desmatamento e, consequentemente, uma boa parte aí da doença. Excelente pergunta. Primeiro, acho que é um pacote de políticas. Olhando para a questão indígena, a Constituição Federal do Brasil, lá, nos anos 80, reconheceu os direitos indígenas, isso gerou uma série de demarcações, de reconhecimentos dos direitos deles aos seus territórios, mas não necessariamente gerou os recursos necessários para a proteção desses territórios, que são imensos na Amazônia. O território, a terra indígena, terra indígena e anubânia, por exemplo, é uma área muito vasta, que está em uma região de fronteira. Então, eu acho que uma das políticas necessárias, e eu estou bastante entusiasmada com tudo que estou vendo no Ministério dos Escolas Indígenas e também da FUNAI, agora liderada por uma mulher indígena, é justamente nesse sentido de ter que ajudar realmente as organizações indígenas, o movimento, as comunidades a fazerem a vigilância dos seus territórios. Porque não basta achar que eles sozinhos vão conseguir dar conta quando a Amazônia ficou tomada nesses anos por quadrilhas, organizações criminosas que estão tanto no tráfico de madeira, quanto até de drogas e armas, quanto do garimpo ilegal. A invasão de terra indígena se tornou uma coisa muito frequente, infelizmente, e muitos indígenas morreram nesse processo, a gente tem que honrá-los lembrando disso, porque eles foram para cima por conta própria, agora são terras da União, então são terras de todos nós na verdade, imensas. Então uma primeira questão, uma primeira prioridade é justamente defender os direitos indígenas ao território e isso requer recursos e requer parcerias. o Brasil é muito bom de monitoramento da cobertura florestal, isso está à disposição, mas a gente precisa, enfim, tanto usar tecnologia, quanto, enfim, criar mecanismos ali de proteção que sejam, claro, desejados pelos próprios povos. Essa também é uma política climática, porque não adianta simplesmente demarquei e está tudo resolvido, obviamente não. E aí, dentro do que você perguntou sobre prioridades para a gente reduzir as emissões, eu vou destacar, eu acho que duas que elas são tanto óbvias, mas o óbvio é o que precisa ser feito. A primeira delas é fazer uma coisa que a gente sempre teve muita dificuldade, mas quando fez, deu muito certo, que é garantir a implementação das leis ambientais, estou falando aqui da fiscalização. então basicamente é fazer com que as leis sejam percebidas como válidas, e não uma lei aí não sei se vai ser cumprida. Isso porque é muito importante, se a pessoa que está na ponta ela percebe que tem risco de punição, caso ela pratique algum crime ambiental, ela não vai fazer, o risco aumenta, ela, enfim, a chance dela cometer esse delito é menor. Então, essa fiscalização que envolve não só a União, mas também nos governos dos estados e nos casos dos municípios, ela precisa estar em dia. Ana, a situação é muito difícil, o IBAMA foi muito destituído mesmo, sem recursos, com baixa capacidade, então aqui a prioridade é reconstituir esses órgãos de fiscalização e controle, e aí vem o outro lado, que é o lado da gente construir essa nova economia da floresta, que eu acho que muitas vezes as pessoas acham que se eu construir alternativas, apostar, seja startups, enfim, negócios da floresta para a mente, isso vai resolver o desmatamento. Não, essa economia, ela está querendo muito nascer e crescer, só que ela só vai conseguir ganhar essa força da natureza se a gente combater o desmatamento. O desmatamento é o que vem impedindo que isso se desenrole, que a gente, enfim, tem essa economia fluida. acho que a gente tem pelo menos três prioridades aqui, garantir os direitos, principalmente dos indígenas, mas também das outras populações, garantir o controle, a prevenção do desmatamento e apostar nessa nova economia da floresta que está louca para acontecer. Foi maravilha, a gente discute muito isso aqui na Funda Sol, esperamos que consigamos fazer esse ambiente que eu pensei para a bioeconomia, bom, para fechar, a gente sabe que as nossas climáticas prometem agravar desigualdades já enfrentadas pelo brasileiro, como, por exemplo, acesso a uma moradia digna, a fome, insegurança hídrica e muito está sendo sentido já, principalmente, nos grandes espaços urbanos. e aí a gente vem para uma questão da adaptação às mudanças do clima, então, responder a esses efeitos imediatos. Então, eu queria saber o que você vê como respostas possíveis para a gente enfrentar, então, se adaptar às mudanças do clima já enfrentadas que a gente já está sentindo no Brasil. Ana, é muito simples, não quer dizer que é fácil. a gente hoje tem uma abordagem totalmente reativa, totalmente reativa. Na política por inteiro a gente descobriu que nos últimos dois anos um terço dos municípios brasileiros decretou estado de calamidade ou de emergência, situação de emergência climática nos últimos meses. É muita coisa e o que quer dizer quando alguém declara isso? Quer dizer que aconteceu um desastre agora que eu vou me preocupar. Então, todo mundo, todos nós, na verdade, estamos agindo assim, contra o problema, estamos chegando atrasados nele. O que é adaptação? A adaptação nada mais é do que você, em vez de fazer isso espontaneamente, você se planejar, você pensar, a gente já está num mundo mais quente, o clima já está muito mais instável e você começar a alterar você, de todos nós, principalmente os entes de governo, alterar as políticas para que elas já aconteçam nesse mundo que a gente está vivendo. Então, é um pouco simples porque conceitualmente é isso, é virar essa chave, mas do ponto de vista prático, o Brasil ainda não fez isso. Podia ter feito há dez anos? Podia, não fez. Ainda, não fez. e o que eu tenho sentido é que tem sim mais gente falando de adaptação, reconhecendo os impactos da mudança do clima, o racismo ambiental, tudo que vem junto e que é muito agravador das desigualdades, mas essa virada não está dando. Qual que é a boa nova? Tem gente, tem, por exemplo, países muito mais pobres, Moçambique, por exemplo, é um caso, que já estão fazendo, estão demonstrando para a gente que não é uma questão de São Paz rico ou grande ou pequeno, enfim, é de fato fazer essa transformação. Então, eu acho que a principal recomendação aqui é que a gente passe a adaptar as políticas públicas que a gente tem, de habitação, de saneamento, de transporte, porque só assim realmente a gente vai sair dessa abordagem totalmente atrasada, chegar atrasado no lance, para usar uma metáfora futebolística, para a gente virar esse jogo e talvez ser um país que se destaque. Por enquanto, a gente está lá na lanterna. Boa, Nathalie, muito obrigada pelas entrevistas, com certeza foi muito esclarecedor sobre o tema e esperando, então, que as coisas se concretizem, como você nos guiou e incitou a nossa reflexão para cobrar também do governo nos próximos anos. E eu quero convidar todos para seguirem a CAIS nas redes sociais, arroba caisbradil, o Política Por Inteiro também, arroba Política Por Inteiro e o Instituto Talanoa. Nós temos diversas publicações em conjunto também, a Amazônia Por Inteiro, a Pesca Por Inteiro, o Instituto Talanoa também tem publicações riquíssimas para que você possa aprofundar nesse conhecimento sobre a política ambiental e climática no Brasil. Espero que vocês tenham gostado e nos acompanhe para ver outras resenhas sobre outros assuntos de trabalho da Fundação Comandadinal. Muito obrigada. Obrigada, Natalina. Obrigada, Ana e obrigada, Fundação, por ser esse importante parceiro aí do Brasil. Legenda Adriana Zanotto